E aí galera, vamos mostrar aqui o que o sal faz, ó Isso tudo aí é o sal Olha como é que fica A palavra friozoide tem um significado importante aqui, porque tá frio pra cacete Esse aqui ainda tá limpinho ainda, mas olha essa criança aqui, olha como é que tá Sujinho né Como é que fica Como é que fica a brandinha Valeu galera